Música Você achava que o Xbox Game Pass iria entregar esse mês de maio apenas a Final Fantasy IX, Red Dead Redemption 2, que é um ótimo jogo, Fractal Minds e ainda o DayZ, e não ia entregar mais nada? Não, se segura aí, porque está vindo mais coisa para o Xbox Game Pass, e parece que não é pouca coisa não, e também é a sua última chance de aproveitar esses ótimos preços de vários jogos, e isso você tem apenas 24 horas. Se você estiver assistindo esse vídeo no domingo à noite, no dia 10 de maio, Dia das Mães, e além disso aí eu quero deixar aí um parabéns para todas as mães, então se você ainda não deu um abraço, ou se não pode dar um abraço nessa época, liga, fala que ama a sua mãe, fala porque a mãe é uma só, mãe é uma só, eu passei o dia com a minha mãe hoje, consegui passar o dia com ela, e foi muito bom. Então se você estiver assistindo no Dia das Mães, dia 10 de maio, no domingo, ainda tem 24 horas, um pouco mais de 24 horas para aproveitar, senão você tem menos tempo, então corre lá para aproveitar essas grandes ofertas da Xbox Live, que vão só até o dia 11 de maio à meia-noite. Então vamos lá para esse vídeo, então deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, e vamos para a notícia, para as duas notícias no caso. Vamos começar pelos jogos aí, para você não perder essa oportunidade. Tem ótimos jogos em promoção, eu vou falar de alguns, mas se você quiser ver os outros, vai lá no seu Xbox One, vai na loja, aperta em ofertas, tem muita coisa em oferta até amanhã, mas é só até amanhã, porque eu estou falando com você no dia 10 de maio, no domingo, ok? Vamos lá, Assassin's Creed Odyssey, um jogão que eu estou jogando, está saindo por apenas R$ 49,75, vale muito a pena, se não comprou, aproveita. O Assassin's Creed Origins, que é o anterior a esse, está pelo mesmo preço no Xbox Live, R$ 49,75, e tem um pacote com os dois jogos por R$ 82,50. Então se não tem nenhum dos dois e tem R$ 82,50 para gastar agora no seu Xbox aí, no seu cartão, pega agora o pacote de antiguidade que tem o Origins e o Odyssey juntos. Também temos aí em promoção para quem gosta de futebol, FIFA 20. O jogo FIFA 20 está saindo por R$ 71,70, mas é só até amanhã, aproveita. Jogo de futebol aí, para quem curte, e quem curte FIFA, está na mão. Ainda não comprou? Está na hora de comprar. Temos também o Mortal Kombat 11, e olha que Mortal Kombat 11 está muito barato, pelo preço aí que geralmente ele está na loja, está saindo muito barato, R$ 79,99. E se liga aí que vai sair conteúdo de graça para esse jogo, tá? Já no dia 26 de maio, com novos fatalities de fase, vai ter fases novas, vai ter friendship, muita coisa legal. Então aproveita, Mortal Kombat 11, R$ 80 praticamente, R$ 79,99. Tem também o Sonic Mania, por R$ 19,50. Esse Sonic Mania resgata tudo lá atrás do Mega Drive, e traz para um jogo totalmente novo, com fases remodeladas, muito bacana. Sonic Mania, R$ 19,50. E por último, para você não perder, temos por R$ 7,80. Isso mesmo, R$ 7,80, menos de R$ 8,00, o Darksiders War Master Edition. Muito bom, um jogaço que eu terminei, consegui terminar, não é fácil, mas terminei, está saindo R$ 7,80. Então vale muito a pena. Mas não é só isso não, tem mais jogos em promoção, então como eu falei antes, vai lá nas ofertas, na loja, pesquisa lá, porque tem muita coisa boa. Aproveita que é só até amanhã. E tem aí o Game Pass aprontando com a gente de novo. O perfil do Game Pass no Twitter, fez ali, tweetou ali, tweetaram ali uma mensagem que nós teremos novos jogos, e parece que não serão poucos jogos ainda no mês de maio. Vamos ler ali e vamos ver se você entende a mesma coisa que eu. Então vamos ler o Twitter agora, o tweet deles agora. Especialistas estão projetando que o seu backlog, ou seja, os jogos que você tem para jogar ainda, irão sofrer muito atraso, porque vai ter grande pedido, pedidos grandes, tamanhos grandes de pedido estão chegando, que o seu backlog, os jogos que você tem para jogar, vão ficar ainda mais para trás. Porque com o Game Pass não é fácil, né? É muito jogo chegando e não dá tempo de terminar o jogo, já chega outro bom, então é complicado. É bem complicado. Então esperem aí, esperem, eu estou esperando que teremos muitos e bons jogos ainda no mês de maio de 2020. O que você espera que entre no Game Pass ainda em maio de 2020? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Eu estou esperando aí que pelo menos o Control entre no Game Pass. O Mortal Kombat 11 é um jogo que eu tenho quase certeza, mas não é, eu posso estar errado. Mas eu acho que Mortal Kombat 11 vai entrar no Game Pass. Eu não sei se é logo no final do mês de maio, eu acho que até junho ele entra, porque está saindo a nova expansão, a expansão está cara, 159, a expansão é muito boa, tem mais história, tem mais lutador e tal, mas tem muito conteúdo de graça para quem comprar o jogo também. Só que a expansão tem uma coisa bem legal ali, história, só que está cara, 159. Eu acho que Mortal Kombat 11 vai entrar no Game Pass para vender a expansão, entenderam? Está em promoção o jogo por 79,99, tem expansão aí por 159, então eu acho que Mortal Kombat 11 entra, não sei você. Deixa aqui embaixo o que você acha que vai entrar no Game Pass e o que você quer que entre no Game Pass ainda em maio também. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Já adiciono só a Xbox, falou, tchau pessoal! Legendas por TIAGO ANDERSON